E a Santana terra querida que fui nascido e criado E nesse velho panema o lazer foi reservado Eu nadava todo dia e hoje eu tô na Bahia E a imagem tá guardado Esse panema é sagrado, dessa água eu bebia Em Santana do Ipanema, pra ele ia todo dia Pesca, peixe e nadar e pra mim era uma alegria Pra mim era uma alegria, todo dia eu tava lá Se inscreva no canal Zé Ferreira, Aboiador